Música Olá, muito boa tarde. Quarta-feira, 29 de maio, o Direto da Redação já está no ar. A edição de hoje abre mostrando a solenidade que concedeu o título de cidadão de Fortaleza ao vereador da capital, Adail Fernandes Vieira Júnior. Natural de Sabueiro, Adail Júnior, vereador de Fortaleza, tem um trabalho focado nesta cidade. Filho de Maria Casimiro Fernandes Vieira e Adail Fernandes Vieira, recebeu o título de cidadão honorário na capital. É uma honra muito grande e a emoção maior, diga-se de passagem, foi quando eu estava na presidência que eu lia aquela leitura, não estava no momento ali, não estava sabendo, quando o secretário leu na matéria de expediente que a propositura era um título de cidadão de Fortaleza, o vereador Adail Júnior, que me pegou de surpresa. Então, me emocionei muito e hoje a gente está aqui concretizando, para minha felicidade, agradecer meu pai, Adail, uma pessoa que memória, meu eterno aquariano, que eu seria eternamente seguidor dos seus princípios, de lealdade, sinceridade. Enfim, agradecer minha mãe, minha família, Jambira, meus filhos, Adail Neto, Ana Arrivita e, mais uma vez, em especial a toda a família Adail Júnior. A solenidade aconteceu no plenário Fausto Arruda e foi uma proposição do vereador Emanuel à crise do Avante. O vereador Adail Júnior, que luta, que defende muito Fortaleza, mas, particularmente, lá o senhor Antônio Bezerra, chegando nessa casa em 2008, uma comenda nada mais do que justa, que viesse aqui pelos nossos padres, pelos vereadores. E é um talento nato que nós conhecemos o Adail, nada mais justo e, para mim, é um orgulho que tenha sido eu, o autor dessa comenda, para um grande amigo, um grande defensor de Fortaleza, daquela região lá do Antônio Bezerra, Gêni Baú, Pitino Cunha. Este é o quarto mandato de Adail Júnior como vereador de Fortaleza. Aqui no plenário Fausto Arruda, da Casa do Povo, ele encontrou familiares, amigos e correligionários. Um momento que dificilmente sairá da memória do parlamentar. Queria agradecer a todos os eleitores, a todos os fortalezantes, que nos deram a honra e o privilégio de representá-lo aqui durante esses quase 16 anos, agradecer no momento aqui a todos os vereadores, em especial o propositor, o vereador, meu amigo e irmão, Emanuel Acriso. Agradecer a todos que fazem parte dessa minha história. A Câmara Municipal de Fortaleza celebrou durante a sessão solene os 60 anos do Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Ceará. O Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Ceará atua na normatização e na defesa dos assistentes sociais, buscando sempre garantir qualidade às ações prestadas à sociedade. O Conselho é uma autarquia, então nós temos a parte administrativa para conduzir quando nós estamos na gestão. A gestão é composta geralmente por 18 conselheiras, todas trabalham em função de atender às demandas, não só de administração, de organização da categoria, aliás, do Conselho, mas também para atender às demandas da categoria, para fortalecer as lutas. Nós também estamos junto aos movimentos sociais. Para homenagear os 60 anos do Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Ceará, da terceira região, esta sessão solene foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. A proposição é da vereadora Adriana Jerônimo, do PSOL. É uma entidade que viveu todo o período, inclusive, da ditadura militar, que mesmo nesse período tão difícil na história do Brasil, esteve à frente das lutas sociais e lutando, sobretudo, pela emancipação da população mais pobre, enfim, as que estão excluídas das políticas sociais. A assistência social é um direito de todo cidadão, bem como a saúde e a educação. Por isso, uma das principais atribuições de um assistente é promover o bem-estar físico, psicológico e social na comunidade. Ainda segundo a propositora da solenidade, a categoria ainda precisa de valorização e de reconhecimento no Estado do Ceará. As assistentes sociais aqui do nosso município ainda carecem de piso salarial, a gente não tem piso salarial nacional. Então, isso dificulta também a regulamentação do nosso exercício profissional aqui no município. Então, a gente precisa de piso salarial, a gente ainda precisa ser uma profissão regulamentada na educação. Nós temos uma lei desde 2019 que nunca foi colocada em prática. Tem muitos desafios, inclusive, para cumprimento da nossa carga horária semanal, que é de 30 horas, muitas empresas e alguns órgãos públicos não cumprem essa carga horária. Quase 30 matérias entraram na pauta da última sessão plenária da terça-feira no Parlamento Municipal de Fortaleza. O Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou. As falas do Pinga Fogo abriram a sessão legislativa. Em seguida, parlamentares procederam com as deliberações de propostas. No expediente da sessão, a pauta trouxe 29 matérias. Três foram lidas e enviadas às comissões técnicas para iniciar tramitação aqui na Casa Legislativa e receberem pareceres quanto à constitucionalidade e se atendem ao interesse público. As demais foram votadas e aprovadas na ordem do dia. Entre as aprovações, a denominação da unidade de saúde do bairro Tauape, de posto Pio XII, Geraldo Madeira Sobrinho, de autoria de Danilo Lopes. Em homenagem ao médico, primeiro alergologista daqui do estado do Ceará, doutor Geraldo Madeira Sobrinho. Por sinal, é o território da minha mãe, que é o posto em que ela se vacina e ela gosta muito de ir lá. E era o território do doutor Geraldo Madeira Sobrinho, porque pega Dionísio Torres também, minha mãe no Tauape. Era o pior posto de todos os postos da prefeitura. Tanto é que foi uma indicação nossa para que ele fosse derrubado e fosse reconstruído e está realmente excepcional. A gente não deixa de parabenizar a gestão. Também foi aprovada a moção de aplausos de autoria dos vereadores, Júlio Brizzi e Gabriel Aguiar, aos atores e a produção do filme Motel Destino, exibido em competição no Festival de Canes e candidato à Palma de Ouro. A gente está celebrando agora aqui na casa a ampla aprovação dos parlamentares desse nosso requerimento de uma moção de aplausos para o diretor, o Karen e também todo o elenco, com destaque claro para o Iago Xavier, o Mazé, que é como ele mesmo diz, cria aqui do Pirambu, aqui de Fortaleza, o elenco boa parte também aqui de Fortaleza, do Ceará. E conseguiram por meio das políticas públicas de acesso à cultura, de fomento à cultura, editais públicos, treinamentos, escola das artes, conseguiram crescer como artistas, como atores e atrizes, e agora estão brilhando internacionalmente e levando a nossa cultura para o tapete vermelho de canes. Márcio Martins justificou indicação de sua autoria, também aprovada na ordem do dia, para a Prefeitura criar o programa de reciclagem de veículos de quatro rodas, abandonados na cidade. Tem algumas dessas sucatas que já são foco de mosquito da Denk, tem algum desses carros abandonados que servem para se esconder delinquente dentro. A nossa ideia é mais do que tudo, primeiro, recolher o passo principal, esse programa que a AMC recolha carro abandonado no meio da rua, que só serve para atrapalhar a vida das pessoas. Agora, o destino, aí é a segunda parte do projeto, que eles possam ser reciclados, que eles possam ser usados em alguma utilidade. Contribuintes obrigados a fazer a declaração do Imposto de Renda 2024, que ainda não prestaram contas com o fisco, precisam se apressar. O prazo para enviar as informações à Receita Federal já termina na próxima sexta-feira. De acordo com a Receita Federal, mais de 33 milhões de brasileiros já entregaram suas declarações do Imposto de Renda 2024. No Ceará, mais de 788 mil. Faltam apenas três dias para terminar o prazo dado pelo órgão e algumas pessoas ainda estão declarando seus rendimentos. O prazo também é crucial para quem paga o imposto. 31 de maio é o último dia para aqueles que querem optar pelo débito automático, seja para pagamento da primeira cota do parcelamento ou para o valor total à vista. Se você ainda tem dúvidas se deve ou não declarar, deve estar atento aos requisitos. Deve declarar quem teve rendimento tributável no ano passado superior a 30.639,90. Rendimento tributável é aquele do salário normal, o aluguel, a aposentadoria, tá? Acima de 30.639 tem que declarar. Quem teve rendimento tributado exclusivamente na fonte ou isento é aquela indenização trabalhista ou FGTS ou pensão alimentícia acima de 200 mil reais também tem que declarar. Quem teve posse de um bem superior a 800 mil reais também tem que declarar. Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2024 serão feitos em cinco lotes, começando em 31 de maio e se estendendo até o dia 30 de setembro. Lembrando que alguns contribuintes têm prioridade. As prioridades no recebimento dessa restituição existem alguns critérios que a Receita Federal utiliza, tá? Então, as pessoas idosas, os professores, as pessoas que estão enfrentando esse problema lá no Rio Grande do Sul também serão prioridades no recebimento da restituição. E para aqueles que perderem o prazo, devem ficar atentos às consequências. Está sujeita a uma multa que vai de, no mínimo, 1,65.74 e pode chegar a 20% do imposto devido. Fora, pode ter inconveniente em relação ao CPF, que passa a ficar pendente de regularização e aí ter algum contratempo em relação, por exemplo, a financiamento, empréstimo, tirar passaporte. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí! A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. Os medicamentos genéricos estão completando 25 anos no Brasil. Eles foram responsáveis por fazer com que a população passasse a ter acesso aos mais diversos tipos de remédios com um custo bem menor que os produtos de marca. Dona Lola faz uso contínuo de alguns remédios, entre eles o que regula a pressão arterial. Somente nesta vinda à farmácia, a professora desembolsou mais de R$ 400. Para baratear os gastos mensais, ela busca sempre os medicamentos genéricos. Pelo que eu vejo, tem um desconto muito bom. Eu comprei, por exemplo, o Efeoclér, que eu não sei na verdade o que é, mas o genérico, que é para o fígado. É bem mais em conta, acho que custa metade do preço. Então, eu só compro esse genérico, desse negócio do fígado. Criada há 25 anos, a lei que implantou os medicamentos genéricos no país estabelece um desconto de pelo menos 30% em remédios com o mesmo composto químico daqueles de marca. Lorena é farmacêutica e garante que a eficácia é garantida. Os medicamentos genéricos, para eles virem para as prateleiras da farmácia, eles passam por testes de bioequivalência e biodisponibilidade. O que isso significa? Que ele tem a mesma concentração que o de referência e vai atuar no corpo da mesma forma que o de referência atua. Ele tem a mesma biodisponibilidade, tanto é que a dosagem é a mesma, a concentração é a mesma, os ingredientes que a gente pode dizer assim são os mesmos. A única diferença é que geralmente o medicamento de referência vem com o nome comercial, uma embalagem, e o genérico vem dizendo que ele é um medicamento genérico. E o nome dele é a própria substância, o próprio princípio ativo que a gente chama. Atualmente, em todo o Brasil, existem 100 laboratórios responsáveis pela fabricação dos medicamentos genéricos. Eles são tão importantes que, para você ter uma ideia, esse estabelecimento aqui no bairro Benfica vai realizar nesta reta final do mês uma promoção. Cada um desses medicamentos sairá para o cliente a preço de custo. A ação promocional será feita entre os dias 29 e 2 de junho, uma maneira do cliente garantir o tratamento sem pesar tanto no bolso. Todos os genéricos vão estar com os descontos de preço de fábrica. Quem quiser já garantir o seu medicamento, esse é o momento. Porque, principalmente para quem tem hipertensão, diabetes, que toma esse medicamento todo dia e chega a sair de mais de duas caixas por mês, é o momento de estar economizando no bolso. Diariamente, o Cine Municipal oferta oportunidade de capacitação e vagas de emprego. Atualmente, são mais de 1.400 vagas. Leiliane é manicure e tem o sonho de abrir o próprio salão de beleza. Para realizar essa vontade, veio até esta unidade do Cine Municipal de Fortaleza, no bairro Aldeota, buscar a ajuda do projeto Nossas Guerreiras. É um sonho que eu sempre quis realizar na minha vida. Então, é isso que eu estou correndo atrás. Eu vi nessa oportunidade das mulheres guerreiras. Em primeiro lugar, quem me indicou foi minha cunhada. Então, eu pensei no caso e corri atrás. Além desta iniciativa de apoio aos empreendedores, quem recorre ao Cine Municipal pode obter encaminhamentos para oportunidades de emprego. Esta semana, há 1.402 vagas disponíveis nos postos de atendimento, inclusive para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Na lista, tem espaço para costureira em geral, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, açougueiro, vendedor, atendente de padaria, frentista e pizzaiolo. Aqueles que pretendem concorrer a um desses cargos ou a outras funções no mercado precisam ficar atentos às dicas repassadas pela psicóloga do Cine. Primeiro, as pessoas precisam buscar as unidades do Cine, portando a sua documentação pessoal, RG, CPF. O currículo é muito importante. Caso o candidato não possua o currículo, nós temos um serviço chamado Currículo na Mão, onde as unidades estão aptas a fazer o currículo para esse candidato. O currículo é hoje um dos itens indispensáveis para que esse candidato participe e tenha sucesso no processo seletivo. O atendimento presencial acontece nas unidades do Cine Municipal, nos bairros Parquelândia, Aldeota e Siqueira. São disponibilizados os serviços de busca de vagas de emprego e habilitação para o seguro-desemprego. As pessoas também podem acessar os serviços do Cine por meio do aplicativo Cine Fácil. Quem quiser emprego e não tiver alguma vaga aqui disponível no Cine, também pode procurar alguns cursos de capacitação que nós temos aqui, do Mais Futuro, do Capacita. São dois dos maiores programas de capacitação do Brasil. Fortaleza lidera, como a cidade do Nordeste, com mais de ouro empregos nos últimos 36 meses. Lidera com muita folga aqui no Estado. Esse ano, 80% dos empregos gerados no Estado são em Fortaleza. O projeto Recicla Mais, um serviço de coleta seletiva de resíduos feito porta a porta, com caminhões da Prefeitura de Fortaleza, começou a atender condomínios residenciais em 11 bairros da cidade. Este condomínio no bairro Meireles, em Fortaleza, solicitou a presença do projeto Recicla Mais para dar um destino aos recicláveis que foram separados pelos condôminos. A síndica da Arcilene sabe bem a importância da iniciativa sustentável e que beneficia o meio ambiente. É uma questão muito séria, essa questão ambiental. A gente começa educando, falando a respeito, comunicando. Mas assim, a questão ambiental hoje em dia não é só você falar, são as atitudes. E aí começam as atitudes dentro da nossa própria casa, que seria o quê? Já começa a separação dos lixos, descarte corretamente desses lixos. O bairro Meireles é um dos 11 onde o projeto já está em operação. Mas a ideia é que a iniciativa logo chegue em toda Fortaleza, impulsionando a economia circular e incentivando a cultura de sustentabilidade, além da consciência ambiental em todos. É mais um projeto para a gente impulsionar a limpeza da nossa cidade, para estimular a coleta seletiva e gerar valor com esses resíduos. No Recicla Mais, a coleta é semanal, é um caminhão diferente, uma frota diferenciada. Os condomínios podem aderir, é por adesão. E ao aderir, os condomínios têm duas opções. Uma delas é doar os recicláveis para as associações de catadores, e nesse caso os resíduos vão ser destinados para eles. E o segundo é ser bonificado pela venda desses resíduos. E nesse caso a destinação é a venda, comercialização para a indústria de reciclagem. A coleta é exclusiva para materiais recicláveis secos, como papel, alumínio, plástico e vidro. Reocorre semanalmente. Para participar é simples. Basta acessar o site reciclamais.fortaleza.ce.gov.br e fazer um pré-cadastro do condomínio. O projeto Recicla Mais faz parte do movimento Fortaleza Limpa, que concentra ações em três eixos principais, educação, limpeza e fiscalização. Através de vídeo monitoramento é possível identificar autores de descarte inadequado de resíduos em áreas públicas. A Prefeitura de Fortaleza está ofertando vários serviços para todo mundo ter para onde destinar corretamente seus resíduos. Tem a coleta domiciliar que já passa três vezes por semana, o Recicla Mais, o Tiratreco para os volumosos, os mais de 100 acopontos da cidade, o Reciclo, enfim, tem muitas opções. A gente está trazendo uma equipe grande, uma equipe engajada para trazer essa educação ambiental, de porta a porta, de condomínio em condomínio, de casa em casa. E, claro, para aquela minoria que ainda insiste em cometer essas ações erradas, a gente vai usar como aliada a tecnologia e o monitoramento. Na sexta-feira, após o feriado de Corpus Christi, será ponto facultativo para os servidores públicos do município de Fortaleza. A medida não afeta o funcionamento de serviços essenciais, como assistência de saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e guarda-vida. O Direto da Redação fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.